Olha aí gente, porque que tem que ter castração, porque que eu luto por castração aqui em Viamão gente, não só em Viamão, tá aí ó, um animalzinho largado, jogado né, mais um atropelado, por isso que temos que lutar por castrações em Viamão gente, na frente aí ó, dessa faculdade, dessa escola, é brincadeira gente, o pessoal joga fora também, não estão nem aí, até mais pessoal, vamos lutar por castração gente.